Mais de 30 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por meio de uma ação policial realizada no Nordeste Mineiro. Vai olhando aí, ó. Estou falando da Operação Pax Limpos, na cidade de Medina. O objetivo das polícias civil, militar e penal é a prevenção dos crimes violentos contra pessoas e a ordem pública. Nossa equipe está na região acompanhando o desfecho dessa operação e conta pra gente detalhes, né? A começar pelo seu posicionamento global. Onde é que vocês estão aí, Fantoni? Nicao Medes, nós estamos na cidade de Medina, no Vale do Jequitinhonha, onde uma ação conjunta da polícia civil, a polícia militar e a polícia penal restabeleceu a ordem em função de algumas situações de instabilidade na área de segurança pública. Eu vou conversar com o delegado responsável pela operação. O delegado Danilo, o que foi produzido de resultado até agora? Até agora foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão e, por enquanto, já foram realizadas seis prisões em flagrante. E o que deflagrou, o que motivou essa operação? Essa operação foi deflagrada porque Medina, tem cerca de 15 dias, viveu por uma instabilidade em sua segurança pública. Os indivíduos, né? Gangues rivais, estavam praticando ações delituosas e nenhuma dessas ações acabou ceifando a vida de um cidadão que é pai de um policial penal. E também gerou seis tentativas de homicídio. E além de outros crimes envolvidos? Sim, sim. A operação também busca combater o tráfico de drogas, o porte de arma de fogo e a questão de homicídio, né? Através dessa operação aqui hoje vão ser iniciadas novas investigações, vão ser instauradas novos inquéritos policiais e, com certeza, daqui a um dia vai gerar novas prisões também, né? Ok, agradecer ao delegado Danilo, que é o responsável pelas investigações. Ô, Nicomédias, nós vamos continuar aqui em Medina e buscar outras informações a respeito dessa operação conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, para dar paz e tranquilidade à população de Medina. Com as imagens de Victor Quif, Antônio Pesso, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio e Vitor. Acompanhe de perto aí, tendo condição, pode chamar a gente aqui no Balanço Geral, não tendo condições, logo mais no MG Record você traz o material completo aí com o Saulo Bernardo, seis e cinquenta e cinco.